Bom dia! Ah, boa porra, que ideia, viu? Negócio de bom dia aqui. Oxi, meu, já acordou estressado. Já acordou estressado já, ser macho, sem homem. Sem homem do capacete aí. Podia ser meu, né? Mas não. Ninguém quer ser meu amorzinho. Cheio de ódio, já acordou estressado. Dando um bom dia, meu senhor, você está estressado aí? Estou estressado já. Queria alguém para mim, para ficar comigo, para me amassar. Olha o porteiro lá. Queria um que mandasse em mim, que mandasse apagar todos os meus contatos para viver só para mim. Que mandasse em mim. Cheio de ódio já, viu? Gente, cadê o nosso bom dia? Dê um bom dia aí para a gente responder aqui no direct e te mandar um beijo, viu? É, isso mesmo. Cadê o bom dia? Foi carne. Bom dia. Bom dia, porteiro. Tudo bom? Bom dia, porteiro. Vimos ver você. Foi tirar sangue, hein? Foi tirar sangue. Foi coletação. Por que você está tirando a roupa assim? Foi o porteiro, veio comer meu corpo. Oxi, isso é um rapaz aí. Você não havia que volta. Você não havia que volta. Tem que ficar um pouco dele no solitário. Que feio. Você quer que o porteiro aqui vai... Ele sabe que ele é casado, né? O Piel respeitou. Já lanchou, já teve café. Quer que eu prepare? Quer que eu prepare o café lá em cima. A geladeira que estava velha aí, você viu com onde a senhora levou? Ele largou aí, o cara pegou. Ele largou aí, rapaz. É preguiçoso, né? Deixa eu entrar lá dentro. Por um momento eu pensei que ele ia levar a casa. Gente, eu comprei minha geladeira nova. Daqui a pouco eu mostro a vocês. Ready for gas. Eu que vou mostrar lá tudinho. Boa tarde. Sim, Gabriel. Não, não. Não precisa vir buscar, não. Tá de boa. A gente já conseguiu aposentar. Já. Já tá aposentado. A demora só foi aposentar ele. Não precisa não, viu? Não precisa vir em empresas idórias doido de ninguém. Não vem ninguém pra cá, não. Fica aí. Por quê? Querem vir? A força eu não quero, não. Já tá bem. Não tá mais dando ataque, não. Pastor, porra, porra. Não, não. Pastor, idórias. É, pastor, idórias. Viu, louco? Não, ele tá de boa. Conseguimos aposentar ele já? Tá bom, tchau. Mas a clínica é de reabilitação, acho. Dório não é? É, mas lá eles querem receber o dinheiro e eu quero receber o aposentadoria em cima dele. De novo? Alô, Zidório. Esqueci de uma coisa. Ele só fica maluco dia de sexta, dá uns ataques dele aqui, carnal. Bebe, diz que vai beber, diz que é rico. Fala até que tem várias namoradas e não pega ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa. É, eu vou marcar pra vocês verem pegar ele logo sexta, porque a aposentadoria dele sai no dia quinze, então não conta. Me podem levar.